Salve, salve galera! Aqui Cacá Safiote e hoje eu estou inaugurando uma série de vídeos que serão uma sequência de um workshop sobre o baixo no blues. Na verdade a gente vai fazer um tipo de abordagem que é um blues que esbarra na ideia de conduções também para o walking bass. Então serão uma série de vídeos. Nós vamos publicar aqui. Vou publicar toda quarta, quinta e sexta. Eu tenho esse compromisso com você. Tá legal? Já deixa eu dar alguns avisos aqui rápidos para não ficar nenhuma dúvida. Se você está me vendo no Facebook, eu vou te pedir o seguinte. Eu tenho meu canal lá no YouTube, que é o canal Música Ideias. Você vai lá no YouTube, digita Música Ideias. Você vai ver a foto desse meu baixo aqui, com a minha mão aqui. Não tem como errar. É a mesma foto que está aí no meu perfil do Face. E aí você vai lá e se inscreve e também aciona o sininho para você ficar avisado das próximas publicações. Porque o Facebook é meio complicado, o algoritmo dele não entrega todo o conteúdo para todo mundo. Então, para você acompanhar legal esse conteúdo, peço que você se inscreva também lá no canal do YouTube, que vai ficar muito mais fácil o contato que a gente vai ter por aqui. Tá legal? Então é o seguinte. Outra coisa que eu quero pedir para você. Na verdade, você só tem a ganhar se você fizer isso. Aplique na prática cada aula que eu passar aqui desse workshop, tá? Vão ser 15 aulas sequenciais, 3 por semana, até a gente atingir um número de 15 aulas. E eu vou abordar diversos assuntos, tá legal? Mas se você não praticar, não vai ser tão importante para você. Você não vai ver o resultado. É importante que a cada aula dessa, você pegue o seu baixo e coloque a mão na massa. Veja o que o resultado vai aparecer. Tá legal? Então a gente vai abordar vários assuntos, tá? Hoje é um primeiro vídeo de apresentação. Tá legal? Então nós vamos começar bem do início até, nessa sequência de 15 vídeos, poder abordar diversos assuntos. Por exemplo, a gente vai começar falando hoje, que é uma coisa básica, do slow change, fast change, da pulsação tercinada. Uma coisa que a gente vai falar sobre o tipo de... de como a gente vai conduzir isso, por exemplo, com tríades cromáticas ascendentes, com tríades e um cromatismo descendente. Vamos abordar, por exemplo, tipos de condução através dos graus, né? Que a gente pode passar pela segunda, pela terça, cromatismo na terça. Conduções parecidas com o que a gente usa no walking bass, um, dois, três, cinco, um, dois, três cromatismos. Depois a gente vai ver a questão da pulsação tercinada, utilizando notas mortas, pra dar um pouquinho mais de groove nessa levada. Vamos usar, depois, dentro da questão da harmonia, vamos usar acordes diminutos. Depois vamos aplicar dentro dessa harmonia básica do blues, algumas cadências de dois, cinco, um. Depois vamos aplicar, mais pra frente, no final dos doze compassos, turnarounds, que tem a ver com o blues, mas tem a ver também com a ideia de jazz. A gente vai ver também a questão do drop, que é quando a gente faz a mudança de direção na levada. Vamos trocar de tom, vamos começar fazendo isso em fá, depois vamos levar isso pra um outro tom. Algumas conduções que são mais próximas do jazz e também mudanças de direção em alguns tipos de condução que são mais próximas do jazz, tá? Então eu fiz aqui um resumão do que a gente vai ver daqui pra frente. Então eu peço que você acompanhe e, principal, toque isso que a gente vai ver nessa sequência de vídeos. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar, que vai ser a aula de hoje. Vamos falar sobre slow change e fast change, tá? O que são isso? O que são essas coisas? É como a gente distribui os acordes dentro dos doze compassos do blues, tá? Você tá vendo aí a distribuição primeiro dos compassos dentro de uma ideia de slow change. Quer dizer, a troca de acordes, ela é menor. A gente tem uma atividade rítmica mais intensa em determinados acordes. A gente troca de acordes menos vezes. Essa é a ideia do slow change, tá? Então vamos ver aqui um exemplo, tocando o slow change. Nós vamos fazer dentro de uma tonalidade de fá maior, tá? A grande maioria dos exemplos, a gente vai fazer todas essas aulas em fá maior. Por quê? Porque eu vou aproveitar esse workshop que é de blues, mas também pra trabalhar essa questão da mão aqui, no que a gente chama de meia posição, da primeira posição no braço do instrumento, tá legal? Então a gente vai trabalhar sempre com o posicionamento entre dedos 1, 2 e 4, tá legal? Sempre 1, 2 e 4, trabalhando essa posição aqui. Então os primeiros exemplos a gente vai fazer sempre na tonalidade, num blues em fá, certo? Acordes todos dominantes, né? E dentro da cadência do slow change, daqui a pouco eu comento sobre os graus que nós usamos no blues, tá? Vou tocar pra você dar uma olhadinha. Tá legal? É muito simples o que eu fiz aqui, tá? Então você tá vendo aí no slow change, os 3 graus que nós usamos no blues, em termos de harmonia. São todos acordes dominantes, acordes com sétima, tá? E nós usamos o primeiro grau, tá? Pensando em se tivéssemos um campo harmônico, o acorde localizado no primeiro grau, que no nosso caso aqui é o fá com sétima. Depois nós usamos o acorde do quarto grau, que pra gente agora aqui é o si bemol com sétima. E usamos o acorde de quinto grau, que é o dó com sétima, tá? Usamos nessa ideia de slow change, simplesmente a distribuição de arpejo entre fundamental, terça maior e quinta justa, tá? São acordes com sétima, por enquanto nós não passamos pela sétima. E fizemos o arpejo sempre entre fundamental, terça, quinta, terça fundamental. Fizemos bem simples, mas pra... a gente vai construir isso aos poucos nessas aulas aqui, tá? Então em cada acorde desse eu fiz fundamental, terça e quinta. Então aqui no fá com sétima, fá, lá, dó, lá, fá. No si bemol, si bemol, ré, fá, ré, si bemol. E no dó com sétima, dó, mi, sol, mi, dó. Ok? Então, essa apresentação foi do slow change. Agora nessa imagem aí, você tá vendo como é que a gente distribui em fast change. Quer dizer, nós temos as mudanças ocorrendo de maneira... Existem mais mudanças, mais trocas de acordes do que na primeira versão. Tá legal? Essa questão do slow change e fast change não tem a ver com andamento. Tanto que eu vou tocar agora no mesmo andamento. Mas tem a ver uma coisa que é lá da história do blues, de alguns tipos de blues, que tem a ver com o tipo de letra, com o tipo de situação. Uma coisa muito peculiar, né? A gente não tá aqui entrando a fundo nas questões mais históricas do blues. Mas tem a ver com isso, tem a ver com o tipo de letra, com o tipo de blues. Do tipo de história que tá sendo contada, a letra corresponde em alguns tipos pra slow change, com menos trocas de acordes. E outras pro fast change, com mais trocas de acordes, tá? Vamos ver agora a mesma situação em fast change. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar pra você um link, tá certo? Pra você poder acessar essas duas linhas que eu toquei, tá? Tá aí embaixo do vídeo, você pode ver esse link, tá? E assim, questões mais aprofundadas de formação de acordes, a questão teórica mesmo, mais aprofundada. Se você quiser, você pode dar uma conferida, tentar conhecer meu curso, que é o baixo global, né? Também tem o link aí. Também, se você não quiser ver isso agora, não tem problema nenhum. Mas lá no meu curso eu trato todas essas questões com muito mais, de forma mais global, vou mais aprofundado, que não é exatamente o assunto desses vídeos aqui que a gente vai tratar especificamente da questão do blues. Tá legal? Mas de qualquer maneira, eu vou deixar um link aí pra você poder baixar, tá? Essas duas linhas que eu fiz, tanto em partitura, quanto em tablatura, tá legal? Então, é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Vou repetir. Se você tá no Facebook, vai lá pro YouTube, tá legal? Vai lá no YouTube, digita Música e Ideias, tá legal? Você vai ver esse meu baixo aqui, bem esse pedacinho aqui com a minha mão aqui. É essa mesma imagem que tá aí no Facebook. E você se inscreve, tá legal? Fica mais fácil de você acompanhar as questões aí, porque o Facebook, às vezes, não entrega o conteúdo pra todo mundo. Tá legal? Muito obrigado. Hoje é quarta. Amanhã a gente continua com a aula dois. Valeu? Até mais. Até mais.